Boa tarde, está aqui o Fraco Líder à conversa com Adriano Fernandes, responsável da secção de esportes do Sporting Club Braga. Adriano, antes de mais parabéns pelo projeto montado. Conseguiste trazer as vossas secções de FIFA e CSGO até aqui? Foi muito difícil, foi muito difícil conseguir idealizar todo este projeto de bootcamp ou o clube colaborou sempre com esta iniciativa? Claro que uma iniciativa destas nunca é algo que seja fácil de montar. Todo o processo de montagem, de arranjar os computadores, de testar tudo o que toca à internet, trazer os jogadores do sul, preparar o espaço, arranjar a disponibilidade do espaço, é sempre algo que tem curtos e leva algum esforço. Mas o clube tem colaborado em tudo o que nos é possível. Clubos, vice-presidentes, diretores, os vários gabinetes do clube têm nos ajudado em tudo o que é possível. E só por isso é que é possível ter este tipo de instalações com os nossos jogadores aqui presentes e no Estado Municipal de Braga com esta vista que vocês conseguem ver. Falando na colaboração do clube, há muitos clubes que entram nos esportes e o pessoal diz que estão cá para marcar presença, para estarem inseridos no meio, mas que não dinamizam nem fazem uma produção ativa do mesmo. No caso do Sporting Clube de Braga, qual é a tua visão sobre isso? Vocês entraram para mudar o meio? Uma coisa que nós nunca tivemos a necessidade de dizer é que viemos aqui para marcar. Enquanto clube, nós sabemos que somos um clube diferente e enquanto secção de esportes no que toca ao panorama nacional, queremos e temos a certeza que vamos ser uma secção diferente. Não fazemos disso o nosso panagem, não vamos dizer aos sete eventos que vamos ser os primeiros, que vamos fazer e acontecer. Vamos sim, através de iniciativas como esta, demonstrar a nossa diferença e trazer o Sporting Clube de Braga para o mais alto nível no que toca aos esportes. Queremos sem dúvida ser uma das referências, curto, médio prazo, dos esportes a nível nacional e vai ser através de iniciativas como esta, como a iniciativa que tivemos no Braga Day, trazer os nossos atletas, de os levar ao palco, de ter os nossos atletas a conviver com a equipa A. Os nossos atletas, por exemplo, como o BHT ou o Saifo, no que toca à FIFA, estarem no palco principal com a equipa A, com mais de 20 mil pessoas à frente deles, fazer sentir o símbolo que têm ao peito e fazê-los perceber que estão num nível que se calhar muitas outras pessoas não estão e que gostavam de estar e perceber a dimensão do clube e transmitir isso para os nossos espectadores, para os nossos seguidores, porque no fundo é isso tudo que queremos, é fazê-los sentir, através das nossas iniciativas, tudo aquilo que vamos fazendo com os nossos jogadores e com a nossa secção. Neste bootcamp vocês têm presente os jogadores de CSGO e também de FIFA, enquanto que o FIFA já é uma aposta mais do que óbvio e normal por parte dos clubes. A aposta do CSGO é vista como arriscada e vimos poucos clubes até agora fazê-lo, à menção temos, por exemplo, o Estoril de Praia, porque é um jogo bélico, bélico e que nem sempre é fácil explicar aos adeptos, aos sócios do clube que estão a ser representados num jogo de tiros, digamos, num jogo de tiros. Foi muito difícil implementar o CSGO no Sporting Braga, obter a aprovação e dizer vamos ter a equipa do CSGO. Alguma vez isso trouxe problemas ou sempre houve o apoio da direcção para que essa aposta acontecesse? O apoio da direcção sempre esteve presente. A verdade é que há sempre o tipo de questões em como é que vamos comunicar isto, como é que não o vamos fazer, como é que vamos demonstrar isto aos nossos adeptos, mas foi acontecendo e não houve qualquer tipo de impedimento. Percebemos que a nível nacional o contra-strike é uma das referências nos esportes, é talvez uma das maiores, talvez não, com toda a certeza, uma das maiores comunidades a nível nacional e dessa forma, tal como disse, queremos ser uma das referências e não era possível ser uma das referências a nível nacional sem estar no contra-strike. Tal como o FIFA é tão importante como, em termos de branding, para a nossa marca, como é perceptível, como o contra-strike. Mas não havia outra hipótese a não ser apostar também no contra-strike. E é, a curto prazo queremos também apostar, curto, médio prazo queremos certamente apostar noutros jogos, mas acreditamos que a necessidade de entrada no mercado teria que ser com estes dois títulos. A entrada do Braga nos esportes foi feita este ano, olhando agora ao futuro. Que retrospectiva é que fazes e avaliação destes meses que passaram enquanto esportes no Braga? Como é que achas, para ti, que é a importância do Braga estar nos esportes? E o que é que nós podemos esperar do Braga nos próximos tempos? Como eu disse, não vamos fazer a panagem daquilo que vamos fazer. Queremos, e temos várias iniciativas planeadas, coisas que certamente vão, mais uma vez, inovar. Queremos fazer e que estamos a começar a estruturar novas coisas e que ao longo do tempo vão começar a aparecer. Mas, sem dúvida, o ponto alto do Braga esportes neste primeiro ano é este local onde nós estamos. Estar aqui num bootcamp em pleno estádio do Municipal de Braga, não estou a brincar, traz-me arrepios. Ainda ontem estávamos a falar com uma malta com os jogadores e há seis meses atrás ninguém acreditava que se calhar seriam os primeiros cinco jogadores portugueses a fazer um bootcamp num estádio de uma equipa da Primeira Liga e, pá, aqui estamos todos, tanto a malta de FIFA como os de CSGO, estamos aqui. No futuro, o objetivo é continuar a dinamizar, a criar iniciativas pouco usuais, queremos inovar, queremos ser diferentes, vamos ser diferentes de certeza e esperamos que a muito curto prazo marcar os esportes a nível nacional de forma a que seja, quando se pensar em esportes é em Portugal que se pense no Braga, não queremos, é tão simples quanto isso, queremos que a curto, médio prazo se pense logo em esportes em Portugal, o Braga é uma das referências. Olhando agora, por exemplo, para a presença em torneios, em torneios, Clássico, achas que é fundamental e certamente terá um objetivo vosso na próxima temporada estarem presentes, estarem presentes nas maiores ligas e torneios a nível nacional? Sim, a primeira parte da época do contra-strike não correu tão bem como era o expectável, como era o desejado, tivemos alguns contratempos, a saída do Schuller e do Checa, não há porquê de não assumir isso como um contratempo, temos agora a equipa com a Malta, com o Twizy, com o BHT, com o Keeps, com o Bades e com o Insider e queremos, acreditamos que a curto prazo e com as condições que estamos a dar, com o empenho que eles têm, com o treino que estão a ter, que estaremos na MLP na próxima season, na MLP, nas outras ligas, nos torneios que estão para vir, queremos estar presentes e certamente estaremos presentes. Alguns agradecimentos ou palavras finais que queres deixar à comunidade que vos chega? Agradecer à Malta que nos tem acompanhado tanto na stream, ao longo destes três dias, à Malta que nos tem seguido no Facebook, deixar também o apelo a que nos sigam em todas as redes sociais, no Twitter, barra SCB Sports, no Facebook também SCB Sports, Instagram SCB Sports. Pá, sigam-nos, demonstrem o vosso apoio, aproveitar à Fraga Líder pela presença aqui, agradecer-vos pela presença aqui, de resto, está tudo feito, acho que está tudo dito e certamente queremos o Braga ao mais alto nível, dentro de pouco tempo. Muito obrigado Adriano, boa sorte para o vosso projeto, daqui a Fraga Líder, no outro campo do Sporting com o Braga.